Música Você vai assistir agora a um culto que foi gravado na nossa sede internacional Um culto com a serva de Deus, Bispa Sônia Hernandes Uma palavra de Deus que com certeza vai ministrar o seu coração Vai trazer transformação e vida Quando a noite vem A dúvida me faz Perguntas de amanhã Eu não sei responder Realidade e razão Batendo de frente com a fé Certeza do que se espera Conflictão sem fé Aperta o coração Começa a entender Que Deus está me inspirando a defender E eu aceito Você aceita E eu aceito Fala assim não Viver na luz Que Ele cuida de mim Que Ele cuida de mim Que Ele cuida de mim Porque aquele que me prometeu Nunca faltou Nem vai faltar É isso que vai acontecer na tua vida nessa semana Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado Você vai viver totalmente na dependência E quando a noite vem A dúvida me traz Perguntas de amanhã Que eu não sei responder Realidade e razão Realidade e razão Batendo de frente com a fé Certeza do que espera Conflictão sem fé Aperta o coração Começo a entender Que Deus está me convidando a defender E eu aceito Eu aceito Viver na dependência Ele cuida de mim Viver na dependência Que Ele cuida Que Ele cuida de mim Viver na dependência Porque aquele que me prometeu Nunca faltou E vai faltar Viver na dependência Que Ele cuida Que Ele cuida de mim Você depende do Senhor Você depende do Senhor A dependência do Senhor Viver Sabe por quê? Porque aquele que me prometeu Nunca faltou Nem vai, nem vai faltar Nem vai faltar Fale isso mais uma vez Viver Viver Ele cuida de mim Ele cuida de mim Só Ele cuida Ele cuida Só Ele cuida de mim Só Ele cuida de mim Viver Porque aquele Porque aquele que me prometeu Nunca faltou E vai faltar Viver Viver na dependência Ele cuida de mim Viver na dependência Ele cuida de mim Viver Ele cuida de mim Porque aquele que me prometeu Nunca faltou Nem vai faltar Nem vai faltar Nem vai faltar Não vai Jesus Não vai faltar Vou depender Não faltará pra mim Não vai faltar Dependo sobre Ti Não vai faltar Não vai faltar Não vai Não vai faltar Senhor, eu creio Senhor, eu creio Tem um milagre nesse altar Na minha vida hoje Tem, Senhor Eu invoco esse milagre Eu creio Vim buscar Fala com a minha alma Fala com o meu espírito Fala com o meu coração Você não vai ser roubado Você já veio até a casa de Deus Em nome de Jesus Vai sair abençoado Amém? Vamos Senhor 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 Eu creio Há um milagre Inesperando Fala Fala Sua glória Sua glória Está Neste lugar Eu sei Quem sobre mim foi Senhor Eu creio Ao milagre Esperando O altar Sua glória É estar Neste lugar Eu sei Sei sobre mim Oh Nada Nada vai me impedir Nada Amém, Jandira A palavra disso A cura hoje é aqui Oh, oh, oh Eu vou te dar Para me achar em pé Eu sou viver Eu sou viver Eu sou viver Jesus Eu venho Ao milagre Me esperando O altar O altar Sua glória Está Neste lugar Eu sei Sei sobre mim Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu venho Música Aleluia, nós cremos Senhor, aleluia Jesus, Jesus, eu creio ao milagre esperando voltar Sua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder Vem sobre mim poder Vem sobre mim poder Aleluia Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 32 a partir do versículo 22 Jacó levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas duas servas Seus onze filhos e transpôs um ribeirinho assim Um riozinho pequeno chamado Jaboque Tomou-se e fê-los passar o ribeiro Fez passar tudo o que lhe pertencia Ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia Vindo este que não podia com ele Tocou-lhe na articulação da coxa E deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem E disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia Respondeu Jacó, leia comigo Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu o que? Então disse, já não te chamarás Jacó E sim Israel, pois como o que? Príncipe lutaste com Deus e com os homens E tomou Jacó, diz e rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali E aquele lugar chamou Jacó Peniel Pois disse, vi a Deus face a face E a minha vida foi salva em nome de Jesus Você vai ver a face do Senhor E vai sair daqui com essa salvação de Deus sobre você Amém? Por isso os filhos de Israel Até imanquejava Nasceu-lhe o sol Quando ele atravessava Peniel Imanquejava de uma coxa Por isso que não comem até hoje o nervo da coxa Levanta tua mão para o céu E fala, eu quero ver tua face, Senhor Mostra-me a tua glória, Senhor Mostra-me Mostra-me a tua glória E me dá essa salvação Que Jacó tinha no seu espírito Na sua alma Porque eu quero sair daqui para viver as tuas bênçãos Em nome de Jesus Bençãos na tua casa, na tua vida, na tua família Bençãos conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário Por isso o valente está amarrado Em nome de Jesus Vem Espírito de Deus E vivifica essa palavra Na vida de cada um E nós daremos a honra, glória e louvor Só a ti, Jesus Cristo Em teu nome Amém Amém? Glória a Deus Podem sentar-se Queridos, muitas vezes a gente pensa que está lutando E na realidade você está lutando, mas está lutando do jeito errado Está fazendo do jeito errado Não tem aquelas vezes que você quer alguma coisa de uma pessoa E consegue exatamente o oposto? Porque você falou exatamente as palavras erradas Se conduziu de uma forma que não era para se conduzir Usou de um artifício Usou de um engano E Jacó Ele aprendeu a lutar na casa dele Com a mãe dele De um jeito errado Porque ele Eu precisaria muito mesmo que vocês lessem a história de Jacó Para saber quando é que ele se transformou em povo de Deus Ele tinha uma promessa Ele sabia que as promessas da primogenitura Que é ser abençoado aonde for Ser abençoado no fruto do ventre Ter proteção Quem amaldiçoasse ia ser amaldiçoado Quem abençoasse ia ser abençoado Ele sabia que isso tudo Era o segredo de vitória do avô dele e do pai dele E ele desejou Só que ele foi buscar isso com as armas de engano No jeitinho Se disfarçando Enganando o irmão Enganando o pai Mentindo Dando aquela ajudinha para Deus Sabe aquela ajudinha que você dá? E que não precisava Dá É aquela ali Fazendo do jeito dele Isso Ele recebeu carnalmente Com fundo espiritual Mas não conseguia entrar no espírito Para ele viabilizar Aquela bênção Dentro da vida dele Ele precisou fugir Porque o irmão dele descobriu Ele precisou fugir 14 Foi para a casa do tio dele O tio dele Um enganador Trabalhou 14 anos Pela mulher que ele gostava Porque foi enganado pela primeira vez Deu Uma outra filha Depois Que ele conseguiu casar com a que ele gostava Enfim Depois de 14 anos Ele se lembrou que ele tinha uma bênção O anjo de Deus O acordou Falou Lembra que você estava No caminho de viagem E que eu apareci para você Ele falou Lembro Lembra que ali nós fizemos um pacto Falou Lembro Lembra que eu falei Que eu ia te dar todas as bens Te ensinar a viver Falei Lembro Jacob falou Lembro Então Lembra que você derramou uma oferta Ergueu uma coluna Fez um voto Para mim ali Está na hora De eu te ensinar A viver Do jeito de Deus E em nome de Jesus Você vai aprender A viver do jeito de Deus Porque ele dependia Do sogro desonesto Para viver Ele dependia Para se sustentar Tudo que ele ganhava Ficava Por conta dele ter filho E mulher Aí Deus deu uma estratégia Falou A partir de hoje Você não vai mais Quem paga o seu salário Não vai ser mais ele Você vai falar Que vai sair E ele vai falar Quanto você quer ganhar E aí Aí você vai falar O que é que você vai fazer Exatamente Ele falou Que ia sair E o sogro sabia Que era abençoado Por causa dele Não fica Quanto você quer Você não me paga nada Faz assim Tudo que tiver De malhado Listado no rebanho É meu Tudo que tiver De branco É seu Isso vai ser O meu salário Que assim Você não pode falar Que eu roubei Que Não Foi um malhado Listado É meu Tá E branco É teu Tá bom Tá bom Então amanhã Eu vou sair Pra separar Só que no mesmo dia O sogro pegou Tudo que era malhado Listado Botou na mão Dos Dos filhos dele E falou E falou Some daqui Caminho de três dias No outro dia Jacó Teve uma bela surpresa Só tinha malhado Listado O fraquinho Mas Deus Estava Com ele Mas Deus Estava Com ele As vezes A gente sai Deus nos acorda Recebe uma promessa E você Pelo amor de Deus Piorou Querido O milagre Vai ser Maior Deus Está Com você Não temereis Não é isso que eu falei Não temereis Não Não se aterrorize Não murmure Não ache Que você não vai dar Deus Está Comigo Amém Levanta a mão Para o céu E fala assim Maior É aquele Que está em mim Do que aquele Que está no mundo E fica ainda Com a mãe E fala E contra O Israel O povo Que tem A Deus Como Deus Todo poderoso Não existe Encantamento Não existe Palavra contrária Não existe Artimanha Porque o Senhor É comigo Para me dar Vitória Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Quando você é visitado Por esse poder de Deus Nasce uma força De guerra Que mesmo que as coisas Tenham piorado Você sabe que o Senhor Vai te dar vitória Você tem a certeza Que Ele vai te dar vitória Aí Jacó parou E o Senhor falou assim Estou te dando uma estratégia E Deus deu realmente Uma estratégia Depois você leia lá Em Gênesis 31 32 Deu uma estratégia Que do liso Saia malhado E assim Por sete anos Jacó foi se fortalecendo Foi se enriquecendo Para poder sair Das mãos De Labão Ele não dependia Mais de Labão Estava debaixo De um governo Desonesto Mas quem pagava O salário Era o Senhor Quem sustentava Era o Senhor E quem enriquecia Era o Senhor Receba essa palavra Fala em nome de Jesus Eu dependo De Deus O controle Está no céu Pode Posso estar Debaixo Até da injustiça A do desejo De corrupção Mas acabou O seu domínio Sobre a minha vida Hoje Ou receba Essa marca De salvação De libertação Na tua vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aí Depois de sete anos Realmente ele saiu E estava na hora De enfrentar O maior pesadelo Da vida dele Esse é o ano Que promessas Serão liberadas Na sua vida Mas para isso Você vai ter que Enfrentar Aqueles teus medos Aqueles teus limitadores Sabe como é que é? Essa semana Eu estava conversando Com uma pessoa E ela estava me falando Que tinha uma oferta De morar num lugar Muito melhor Muito melhor Mas com tudo Ajeitado Tudo Já há alguns anos E ela não mudava Da casa dela Porque era uma casa Que ela construiu Que tinha um fator emocional Que a família Pera Sofrendo Um bairro difícil E tudo Quem a estava Escravizando Ela mesma Ou era Deus Que estava fazendo ela sofrer Quem é que estava Pondo ela debaixo De um jogo Muitas vezes Nós mesmos Estamos pegando A liberdade Que Deus nos deu E jogando E pondo na mão De uma pessoa De uma situação E no livro De Tiago Capítulo 4 Versículo 1 Diz que as guerras Procedem Dos nossos sentimentos Que não estão curados Que as guerras Procedem Da nossa mente Do nosso emocional Que não está curado Você arranja Você arranja as vezes Briga Com as pessoas Da sua família Porque você tem medo De uma coisa do passado Que vai acontecer Ou você já sai derrotado De casa Porque você só Vende derrotas Ainda que seja assim Esse é o ano De Israel E tem promessas De Deus Jacob vinha De um histórico De 14 anos Mas Deus o visitou E falou Está na hora De você começar A ter vitória Contra esse labão Está na hora De você ter vitória Contra esse labão E depois que ele ficou Sete anos vendo Deus só dando vitória Vitória Ajudando Enriquecendo Dando força Dando graça Agora estava na hora De enfrentar o seu medo Agora está na hora De ter vitória Contra aquilo Que te limita Levanta a mão Eu falo em nome De Jesus Agora está na hora De eu ter vitória Contra aquilo Que me limita Eu vou alargar As estacas Para a direita Vou alargar As estacas Para a esquerda E eu não vou impedir Eu vou viver A glória De Deus Todos os dias Desse ano Em nome de Jesus Amém Está ligado Essa bênção Está sobre você Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Você não deixou De ser abençoado Porque está passando Por uma guerra Não deixou De ser abençoado Porque até agora Ficou dependendo De alguém Você só não soube Usar sua bênção É como se você chegasse Tivesse um depósito Enorme no banco Chegasse no banco E desse amnésia Você sai de lá Sem sacar nada Saiu como? Não é um jeito Não sabe Como é que saca Chega lá Fica olhando Vê um sai Vê outro sai E você fica lá O que precisa fazer? Ninguém fala nada Você fala Não, mas um cartãozinho Não vai funcionar Imagina que eu vou pôr um cartãozinho Vou sair com dinheiro Imagina, não Isso aqui não vai funcionar comigo Pega o cartãozinho E vai embora Olha para o cartãozinho Pisa no cartãozinho Briga com ele Não usa nunca Não, hoje você vai usar Amém? Em nome de Jesus Fala Imagina que esse cartãozinho É maior que as minhas dívidas Olha toda dívida que eu tenho É um cartãozinho Também que é Ah, não vai funcionar Vai funcionar A oração de um justo Muito pode em seus efeitos Oh, meu Deus Quando alguém se dobra Quando alguém ora Quando alguém acredita Em o Senhor Funciona, querido Deus vai te abençoar Com toda sorte De bênçãos espirituais Ano de Israel Ano em que serei Abençoado com as bênçãos Que o Senhor conquistou Na cruz do Calvário Para mim Ano que você vai sair Da periferia E vai entrar em Jerusalém Como Davi Em nome de Jesus Amém? Então Para que você possa Fazer isso Você tem que entender Que Primeiro lugar Senhor Me mostra A maneira Me mostra A Como é que é Que eu consigo Precisou voltar Para trabalhar Para Alavão? Precisou voltar Precisou Passar Um dia Brigando A noite Brigando Com um anjo Precisou ser Tocado Precisou ter A sua maneira De andar Diferente Precisou Hoje você Precisa sair daqui Para andar Diferente Em nome De Jesus Vai andar Diferente Se quiser Me ouvir Então vai levantar De manhã Vai parar E vai orar Cinco minutos E vai falar Antes de eu ouvir Tudo Tem que correr Tem que fazer Tem que isso Tem que aquilo Me fala Senhor Qual é a tua Vontade Seja feita A tua Vontade Aqui na terra Como no céu Chega de ligar No automático Amém Chega Chega de ir no impulso Dessa vez Cada dia Do ano Vai ser dirigido Pelo Espírito Santo De Deus Vai ser guiado Pelo Espírito Santo De Deus O Senhor É o teu Pastor E nada Te faltará Deixa ele Te guiar E você Vai ver Que ainda que você Passe pelo vale Da sombra Da morte Você não vai Temer mal Nenhum E na frente Dos teus inimigos Ele vai falar É meu ungido É minha ungida E eu tenho um banquete Preparado Para eles Amém Em nome de Jesus Nós vamos começar Dessa forma Então Quem se humilha Diante de Deus O Senhor exalta Senhor Eu sei que eu faço Aqui todo dia Só que agora Eu quero fazer Com a tua bênção Eu quero colocar No teu altar Eu quero fazer Da tua maneira Eu sei que eu estou Sempre com meus filhos Todo dia Mas dessa vez Eu vou fazer diferente Ela não saiu daqui Para fazer diferente E mandou a mensagem Para o filho dela Uma hora da madrugada Porque recebeu a palavra Você também está recebendo A palavra E você vai sair daqui Em nome de Jesus Não vai ser mais Do seu jeito Vai ser Do jeito De Deus Levanta a tua mão Para o céu E fala Senhor Me transforma Eu estou cansada De fazer Do meu jeito Eu quero fazer Da tua maneira Ainda que eu pague Um preço de dor Eu que preciso Ser transformado Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Por que que Jacó Precisou ser tocado Num lugar que dói Gente, deslocar o nevo Da coxa Dói E cada vez que ele andava Ele sentia Aquela dor Com certeza Para que ele lembrasse Que não era mais Para andar do jeito dele Para que ele soubesse Que dessa vez Não ia ser com a força dele Vai ser com a força De Deus Você tem uma força Diante do Senhor Por que que Paulo Tinha um espinho Na carne E que ele clamou Para Deus Tira, tira, tira E o Senhor não tirava Paulo falou assim Sabe por que que Deus Deixou esse espinho? Para eu não me Ensoberbecer Porque eu tenho Tantos dons Porque eu tenho Tantas qualidades Porque o Deus Me usa com tanto poder Que eu não posso esquecer Que eu dependo dele Eu não posso esquecer Que a minha vitória Depende dele Que a minha alegria Depende dele Chegar em primeiro lugar Do pódio, queridos Às vezes pode ser Até uma questão de sorte Ficar lá É só Deus É só o Senhor E Deus quer te colocar Nesse lugar De reinar Em vida Por Cristo Jesus De soberania Fala Eu tomo posse Desse lugar De honra Que Deus tem Para a minha vida Nesse ano Me transforma Em nome de Jesus E para que a gente Passe transformado Nós somos Ser imitadores De Jesus 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 Já era o filho Nigênito Mas para que ele Se transformasse Em rei dos reis E senhor dos senhores Era necessário Descer a terra Se humilhar E pagar um preço De cruz Tua carne vai ser Crucificada? Vai Vai valer a pena? Vai Você vai descobrir Uma pessoa Tão mais linda Do que você é Que você vai ficar Apaixonado por você Você vai olhar Assim nesse espelho E vai falar Que bom que eu sou eu Eu ia ficar tão triste Se eu visse outra pessoa Sendo eu Senhor Eu tenho tudo a ver comigo Que bem isso Que eu sou desse jeito Deus quer te reconciliar Com você mesmo Às vezes você está sendo Exatamente A imagem Da desgraça A imagem Da derrota A imagem Da frustração A imagem Do cansaço E o senhor Quer que você volte A ser a imagem A semelhança Dele Quem quer Levanta a tua mão Fala Senhor Faz isso Dentro de mim Que o meu exterior Reflita O teu milagre Dentro do meu interior Eu quero mostrar A tua glória Quero mostrar A tua imagem Quero mostrar O teu andar Senhor Esse ano Eu preciso Eu quero Eu desejo Viver as bênçãos De ser reconhecido Por ser o teu povo Em nome de Jesus Está ligado Em nome de Jesus Amém Está ligado E a primeira coisa Que Jesus fez O que ele fez Ele se humilhou Filipenses 2 5 a 7 Diz assim Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Pois ele Subsistindo Em forma de Deus Não julgou Como usurpação O ser igual a Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana Se eu quiser Realmente Viver essas bênçãos Eu preciso Me esvaziar E servir A Deus Eu sirvo Para Deus Fazer um milagre Na minha vida Todo dia Com essa cara Que levantou Você serve Para que Deus Te use Com as palavras Que você está falando Você serve Para que Deus Te abençoe Do jeito que você Está trabalhando Você serve Para que Deus Te abençoe Com isso Que você está pensando Serve Queridos Você vai limpar Uma coisa Com um pano sujo Você suja mais Se você traz Marcas Das coisas De derrotas De frustrações De tudo Para um tempo novo Você suja o tempo Você suja o dia Você suja o trabalho Você suja o relacionamento Ao invés de fazer Trazer Acrescentar Você aumenta Em nome de Jesus Você vai servir Para Deus Da hora que você Acordar Até a hora Que você Você serve Você serve Para que Deus Te dê saúde Do jeito que você Está comendo Aquilo que você Está comendo Se cuidando Do jeito que você Está cuidando Em nome de Jesus Cristo Para Pense um pouco Sabe porquê Sabe como que é O jeito certo De começar O jeito certo De começar Jesus nos ensinou Em Mateus Tira a primeira Trave Do teu olho Que daí você vai conseguir Tirar o cisquinho Tira a floresta Montanha A edificação O arranha-céu Que está dentro Do teu olho Que daí você vai conseguir Tirar o cisquinho Do que está atrapalhando Em nome de Jesus Eu vou servir a Deus Eu vou servir para Deus Mostrar a glória dele Da hora que eu acordo Até a hora que eu saio Vou entrar num negócio Senhor me abençoa Manda os teus anjos Eu cerco Esse lugar com sangue De Jesus Ah eu vou levantar Em nome de Jesus A saúde de Deus Está na minha vida Muito obrigado Senhor Tem dia que eu acordo Que só o Jesus Dá Eu boto a mão na cabeça Bispa Sone Em nome de Jesus Levanta E anda Agora Porque Deus Só te deu Coisa boa Deus te deu família Deus te deu Coisa para fazer Você não é uma pessoa Desocupada Você tem muita coisa Para fazer Glória a Deus Levanta Toma banho Se perfuma E vai para a guerra Que Deus É com você Em nome de Jesus Você põe a mão Na sua cabeça Em nome de Jesus Eu sou abençoada Eleito de Deus Amém O movimento da carne É sempre Para inércia Não é? Mas o movimento Do espírito É vida É vida E é vida Em abundância Você serve Para Deus Mostrar A glória Dele Na sua vida Todos os dias Todas as horas Em todas as situações Você é o escolhido De Deus Para ser Luz do mundo E sal da terra Aonde você for Vai ter vida Vai ter alegria Vai ter força Vai ter graça Deus vai usar A tua vida Para acabar Com o inimigo Pode ser guerra Mas a vitória É nossa Em nome de Jesus Pode até doer Pode andar Até com uma dorzinha Mas é a marca De Deus Para que você se lembre Me clama Me invoca E eu vou te livrar Amém Em segundo lugar Eu posso ser atribulado Mas eu não estou perdido Amém Levanta a mão Para o céu E fala assim Eu posso estar passando Por tribulação Mas não estou abandonado Não estou largado Não estou esquecido E não estou sozinho O maior está comigo Glória a Deus Segundo a Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Diz assim Temos porém Esses tesouros Em vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de quem? De Deus E não de nós Em tudo Somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados E nem destruídos Levando sempre no corpo O morrer de Cristo Para que também A sua vida Se manifeste Em nosso corpo Em nome de Jesus Eu profetizo Que aquele que te vê Não vai te entender Mas vai saber É abençoado do Senhor É abençoada do Senhor É abençoado do Senhor É abençoado É protegido Deus vai com ele A glória do Senhor Está na vida dele O Senhor faz a diferença Você vai ser reconhecido Reconhecida Como abençoada Abençoada de Deus Em nome de Jesus Amém Amém Queridos Estamos numa transição Agora vão ver Que a gente é Pouco de Deus mesmo Que agora está na hora De ver Quem é de Deus Quem não é Porque só os de Deus Vão com quem pé Pode saber Só o Senhor Mesmo Então Em nome de Jesus Nós vamos Lutar Como príncipes Uma coisa É você lutar Que nem um derrotado Uma coisa É você lutar Como um Traumatizado Uma coisa É você lutar Como uma pessoa É Sabe uma pessoa Amarga Já entra na briga Jogando sua amargura Né Já entra na briga Outra coisa É você lutar Como príncipe Em soberania Saber Pode Labão fugir Pode Exaú Vim com quatrocentos homens Pra matar Que era isso Que ele tinha que enfrentar Que Exaú Jurou que ia matá-lo E veio com quatrocentos homens Pra matá-lo Pode você não ter Mas Eu não saio Do altar de Deus Sem ser abençoado Eu vou Pro altar de Deus Eu vou jejuar Eu vou orar Eu vou buscar O Senhor Eu vou lutar Como aquele Que tem bênçãos Espirituais O fato De eu não ter Recurso na terra Não quer dizer Que eu não vou ter vitória A minha força Está no Senhor Amém O Senhor Fale comigo O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força Dos meus pensamentos Dos meus sentimentos Não temerei Não temerei Algum Isso é o Salmo 27 Amém Você vai Falar o Salmo 27 Vai aprender Invocar a palavra De Deus E o Senhor Vai te dar Vitória E vai lutar Como um príncipe Apareceu o anjo Do Senhor Ele não ficou lá Faz tudo pra mim Porque tem gente Que fala Eu fui no culto Não adiantou nada Você foi no culto Recebeu a palavra Agora sai Pra usar essa palavra Pra viver essa palavra E pra invocar essa palavra Sabe pra que que promessa serve? Pra ser invocada Promessa serve Pra você usar Porque a palavra Livra a gente Daquilo que é mortal Não é? Então você já tem Uma promessa na tua mão Várias 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 Vai sair Vai usar Quando o inimigo Falar Não vai viver Falar Mentiroso Não acredito Não ando por aquilo Que eu vejo Eu ando por aquilo Que eu Maior é aquele Que está em mim O Senhor É a minha luz E a minha Salvação Não temerei O que me pode fazer O homem O Senhor Vamos abrir Salmo 27 Vamos lá O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem temerei Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus No versículo 8 Diz assim Ao meu coração Me ocorre Buscai a minha presença Buscarei o Senhor A tua presença Agora versículo 13 Vamos lá Eu creio Que verei A bondade do Senhor Na terra Dos viventes Aleluia Você vai usar Essa palavra Você vai lutar Com essa palavra Você vai guerrear Essa palavra Você vai falar Essa palavra E o Senhor Vai te fazer Ver o bem Do Senhor Na terra Dos viventes Não interessa Se tem possibilidade Ou não tem possibilidade Não interessa Se você pode Ou não pode Deus pode E você pode Todas as coisas Daquele que te fortalece Amém Glória a Deus Vai lutar Como um príncipe Em nome de Jesus E em terceiro lugar Você vai declarar Eu tenho marcas De experiências Com Deus Ninguém Me moleste Eu trago Marcas De livramento E salvação De Deus Na minha vida Quem tem essas marcas Fique de pé Levanta Levanta Tomar Para o céu Fala Senhor Em nome de Jesus Eu não vou deixar Nada mais Me molestar Eu trago As marcas Das experiências De livramentos De salvação De bênçãos Que eu não merecia De bênçãos Que eu não tinha condições Mas que o Senhor Derramou Na minha vida E eu não vou deixar Nada me molestar Enche-me com Teu Espírito Santo Levanta Tomar Para o céu E fala Senhor Eu quero sair daqui Para viver Essa palavra Vivifica Essa palavra Dentro de mim Ora Clama Fala Senhor Eu preciso Dessa palavra Senhor Limpa Meu coração Tira todo O medo Tira todo O terror Em nome de Jesus Me converte Nessa palavra Me converte Nessa palavra Me converte Porque eu sei Que o caminho Vai estar aberto Você que está Me assistindo Eu sei Que o Senhor Vai a minha frente Vai a minha frente Para me salvar Para me livrar E para me dar vitória Eu sei Que essa guerra Não é minha Essa guerra É sua Vem ser minha luz Chama Vem ser minha luz Me tira Me tira da escuridão Me tira Me tira Me tira da escuridão Me tira do terror E hoje Eu quero fazer Um chamamento Diferente Você que tem sofrido Com síndrome de pânico Com terror Você não consegue Mais uma estabilidade Querido Sai do seu lugar Porque eu quero orar Com você Saia De repente Vem aquela coisa Assim E você fica Desestabilizado Hoje você vai entregar Aqui no altar de Deus Você não consegue É orar Dá aquela batimento Cardíaco Às vezes Soa a mão Você se desequilibra Sai berrando Sai gritando Você tinha fé Mas você não consegue mais Alguma coisa aconteceu Que te desestruturou Sai do seu lugar Nós vamos ungir com óleo Quero chamar os bispos Pastores Nós vamos te ungir com óleo E você vai falar Chega Chega Senhor Em nome de Jesus Esse demônio Não vai mais ter domínio Na minha vida Não vai mais Em nome de Jesus Eu saio daqui Para invocar o Senhor Quero pastores Acompanhando cada um Nós vamos te adotar Vamos orar com você Nós vamos mandar Uma palavra Você vai sair daqui Liberto Sai Sai do seu lugar De repente Vem assim É como se uma onda Tomasse conta de você E desequilibra tudo Como se você ficasse cego Sai do seu lugar Nós vamos orar por você Você vai sair daqui Transformado hoje Essa palavra é para você Está amarrada aí em casa Não consegue mais Não consegue mais Você fala Meu Deus Cadê aquela pessoa produtiva Cadê aquela pessoa realizadora Às vezes você olha Eu tenho um monte De diploma Eu tenho tudo Mas o terror Entrou na minha vida A assolação Entrou na minha vida Ou a falta A falta de desejo De viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais lutar Eu cansei Isso é uma obra Daquele que veio Para matar Daquele que veio Para te roubar Daquele que veio Te destruir Daquele que veio Te amarrar Mas contra ele Tem o sangue De Jesus Você vai fazer Essa oração Junto comigo Eu vou orar Também junto com você E nem que for tremendo De pijama Você vai vir para a igreja Sabe por quê? Da outra vez Se você vier Ninguém nem vai reconhecer Porque o Senhor Vai fazer uma obra Na sua vida Você vai tomar fé Fé não é sentimento Fé é espírito Não é porque eu sinto É porque eu creio Não é porque eu estou sentindo Que eu vou fazer É porque eu creio É que eu vou fazer Em nome de Jesus Você vai vir Nascer em Cristo Vai fazer uma campanha De sete semanas E Deus vai mudar Sua história E você também Você vai fazer Uma campanha De sete semanas Você vai vir Vendo em pijama Vendo do jeito Que for Mas venha Mas venha Você vai ser Transformado Não é isso? Você falou Vai ser transformado Vai ser transformado Põe a tua mão no coração E fala Senhor Tenha misericórdia Na minha vida Eu entreguei A minha vida Para os pânicos Para os terrores Para as assolações Que estão dominadas A minha vida Eu não sei mais Como tirar Mas eu sei Que o Senhor Pode me tirar O Senhor É o caminho O Senhor É a porta O Senhor É a luz E eu estou Precisando de Me lava Com teu sangue Me perdoa Perdoa Oh Senhor Tira Tira toda a imagem Tira toda a imagem Minha vida Sai Sai dos meus ouvidos Sai da minha mente Sai do meu coração Em nome de Jesus Toda acusação de Satanás Que fala Dos meus pecados Que eu vou pagar Que isso está me aterrorizando Me lava com o teu sangue E me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira esse peso Da minha vida Senhor Tira Senhor Me dá um renascer Em Cristo Hoje Eu quero um peniel Eu preciso ver a tua glória Eu preciso ver a tua luz Eu preciso te enxergar Eu quero declarar Que a partir de hoje A minha vida Não é demônio do medo nenhum Não é de acusação Não é de assolação Está quebrado esse elo Em nome de Jesus A minha vida É só de Jesus Cristo O que morreu na cruz E o que me dá vida E vida em abundância E que me dá liberdade E eu invoco essa liberdade agora Em nome de Jesus Agora levanta tua mão para o céu E pede Espírito de Deus Entra na minha vida Entra na minha vida Faz essa oração Ora Fala Entra na minha vida Me livra Me livra Me livra Me livra do que tem me aterrorizado Me livra do que tem me limitado Me livra da escravidão Em nome de Jesus Eu vou sair daqui E eu vou ver o Senhor E eu vou ver o Senhor lutando por mim Ainda que não seja como for Deus já me deu o livramento Ora Abaixar Alamar A minha boca vai servir Para aclamar o Senhor A minha mente vai servir Para pensar a palavra de Deus Os meus sentimentos Vão servir para ter paz Para ter paz Eu não vou servir mais ao terror Não vou servir a acusação Não vou servir o choro Eu quebro agora Quebro agora esses elos Vem Fala Vem Espírito Santo Eu quero orar com vocês Vamos orar Em nome de Jesus Cada mão levantada Cada um que fez essa oração Aqui Senhor no altar Ou que sai na cadeira Senhor Na sua casa Onde for Eu coloco o óleo Dessa unção Sobre a tua mente O inimigo não Terá mais autoridade Em nome de Jesus Para a liberdade Que você foi chamado Não vai mais estar Debaixo de julgo De escravidão Te coloco em liberdade Agora Aracatar Alamachaya Você que era batizado Com o Espírito Santo Recebe a língua de Deus Vai começar a falar A língua do céu Seja renovado Aracatar Alamachaya Você vai sair daqui Vai falar no Espírito Quem fala no Espírito A si mesmo Se edifica Recebe o dom Do Espírito Santo Receba o dom Do Espírito Santo Receba o dom Aracatar Aralabachaya Saiam todas as palavras Do terror Arabachaya Aralabachaya Vem a palavra de Deus Vem o Espírito Santo Seja renovado Arabachaya Aralabachaya A marca que Deus te dá É a língua de fogo Arabachaya 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 Língua de fogo Senhor Língua de fogo Arabachaya 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 Fala em línguas Fala em línguas Fala em línguas Arabachaya Arabachaya Você que está assistindo Recebe o dom Do Espírito Receba o dom Do Espírito Arabachaya rabaxeia, você não vai mais ser possuído pelo Espírito do medo mas pelo Espírito de Deus e no Espírito de Deus você derruba gigantes no Espírito de Deus você vai viver essas promessas, porque não depende de homens, depende de Deus o rabaxar rabacaralamás, você é a pessoa que o Senhor chamou hoje para marcar o rabaralamás, que o Senhor chamou e falou, eu te envio o rabaralamás, vai lá e me representa, vai lá e mostra a minha glória vai lá e mostra que maior sou eu do que aquele que está no mundo o rabaxaralamás vai lá e fala o rabaxeremecantaralamás que uns conviu em carros, outros em cavalos mas que você está na minha força que você está na minha autoridade e eu te prospero eu te livro, eu te guardo eu te defendo vai lá, toma posição porque essa guerra não é sua essa guerra é minha toma posição e eu vou te dar grande livramento ali no final Deus tem livramento o rabaralamás Deus te chamou para essa guerra para você ver o braço dele lutando por você não é o seu braço, é o braço dele você vai ver o braço do Senhor te defendendo você vai ver se posiciona rabaralamás exaú quando viu a cara de Jacó ao invés de matar abraçou beijou e saiu por um caminho que nunca mais voltou vai ser assim aquilo que você teme vai sair por sete caminhos vai debaixo desta unção vai debaixo desta bênção vai debaixo desta autoridade o Senhor é com você por onde quer que andar Deus te abençoe amém uma palavra viva uma palavra que transforma é uma palavra que vem dos céus através da sua profeta bispa Sônia Hernandes quer continuar vivendo essa palavra que tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas venha renascer em Cristo todos os dias a igreja renascer em Cristo está de portas abertas com cultos especiais esperando por você para você saber o endereço da igreja mais próxima da sua casa acesse o nosso portal na internet gospel.org.br ou telefone na nossa central de endereços 430512 eu tenho certeza tem uma igreja renascer em Cristo de portas abertas para te abençoar para continuar te abençoando com essa palavra que sai do altar e é viva e verdadeira em nossas vidas continue com a programação especial da Rede Góspel de televisão o som da festa vai subir e a sua glória descerá o som virá o som do som de aleluia o som da festa vai subir e a sua glória descerá